Oi galera, vocês viram desse facopop né, do Capitão América né, eu vou fazer a embalagem, eu tinha ela, esse facopop aqui foi o meu facopop que eu ganhei, na vida então, eu ganhei ele de presente em 2018 né, Matava em 2018, eu ganhei ele, foi aqui 2019 2019 2019 2019 e ele 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 nem lembro o que ele é o nome da coleção é nem que faltava ele o nome de ferro não vou colocar foto ai na embalagem a versão do nome de né também de barba tem a versão básica da linha da asma é é é é é é é é é aqui ó tem a bola então então ele tem bola então aqui é é é aqui ele não tem mais o símbolo né aqui ele é o nômade né então é 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 Mas sem o escudo Sem o escudo Não vou capturar Bota O cinto, né Olho Minha mola, né Minha mola Minha dão Minha dão Minha dão Tchau